A última compra que a gente fez foi R$ 850.000,00 para poder bater a loja. A rapa do quanto você faz? Só porque acessórios com a celular, a gente tem loja, o smartphone, etc. Então, o prejuízo estimula meio milhão? Mais um pouco. Mais? Bem mais. Só o do senhor. Só o meu, né? Só o meu. Chegou quanto tempo que o senhor tinha loja ali? 25 anos, 23 anos. 23 anos. Qual é o sentimento desse mundo? O sentimento é muito triste, né? Você vê o seu sonho subindo, né? Em forma de fumaça, né? Mas do mesmo jeito que nós estamos sentidos, nós estamos com a mesma razão para recomeçar de novo. Sorari, sorari.